Olá a todos! Pois bem, agora vou tentar fazer uma coisa, vamos lá ver como é que isto sai. Vou tentar fazer por aqui um medley aqui em línguas, falar por aqui umas contas, vamos lá ver como é que isto sai, porque isto não vai ser fácil. Pero bueno, há que fazer o melhor que uma pessoa pode, porque desde o meio que quando uma quer fazer a coisa, a coisa não se pode não fazer sem trabalho. Há que trabalhar muitíssimo e há que esforçar-se, porque a coisa não cai no puto cielo, desde o meio que não, nem nada nos árboles. Sim, isso é verdade, porque se você quiser fazer o melhor que você pode, devemos colocar um grande esforço para que faça as coisas, porque isso não é fácil. Não é fácil quando você quiser fazer coisas assim, que requeram muito esforço. Sim, é isso aí, não é uma carreira, não é uma carreira, não é uma carreira, mas... Então, onde eu vou fazer isso, onde eu vou fazer com e tal o ing foolish, o inglês, o inglês, o inglês e o inglês, o inglês, eu vou fazer com e tal. Eu vou fazer com ibsso e inglês, vocês até não se через você душ. ương, no inglês. Eu vou fazer com a Massa, tambémFI, o inglês e thhhh, é verdade, mas eu adoraço a esquerda, e eu gosto de Suomea e mais e mais. E talvez seja um espaço, talvez seja um espaço. Então, eu quero aprender muito bem a Suomea, eu quero aprender muito bem a Ruotsia e mais e mais, porque eu gosto disso, que eu gosto desse mundo e esse elemento. Pois parece que é um pouco complicado. Falar todas estas coisas, é verdade. Eu tento fazer o melhor que posso. Então, é isso. Basicamente, uma pessoa tem que fazer o melhor que pode e já está. Bom, eu pudesse falar melhor as línguas, mas é bastante difícil fazer todas estas coisas ao mesmo tempo, quando se trata de coisas tão diferentes e então uma pessoa tem que trabalhar muitíssimo, é que achar muitíssimo para poder fazer todas estas coisas, que não são assim tão fáciles como uma pessoa pode pensar de momento. Pode pensar sem reflexionar, que às vezes as pessoas pensam que fazer este tipo de coisas é fácil, mas não é nada fácil. Nada fácil, meus amigos. Bom, e agora que vamos falar. Olá. Olá. Eu me chamo Nelson. Eu sou português. Eu também estudo o francês. Mas, infelizmente, o francês é um pouco ruim, porque eu sou como assim, como assim, começando na língua. Mas, eu gostaria de falar muito bem o francês, porque é uma língua muito interessante, e é muito bonito também. E eu gostaria de falar muito bem um dia. Mas, cada dia um pouco, cada dia, é tudo necessário para ir mais e mais, para poder falar melhor. Cada dia um pouco, apenas, e é tudo. É tudo necessário para falar mais e mais, para falar melhor, cada dia. É claro que, ainda, eu não posso falar muito bem o francês, porque eu aprendi muitas línguas, e é muito difícil. É muito difícil. Mas, eu quero falar bem o francês, com um pouco de força, ok? Mas, bem-sûr, é que eu adoro a língua. Catalão. A mim, m'agrada muito esta língua também, porque é uma língua bonita, com muitos sonidos muito interessantes. Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar... Basta... Eu vou falar bem esta língua, mas eu ainda não posso falar muito bem, porque... Eu estudo muitas línguas e... E, aquilo não é tão fácil... É complicado, Porque são línguas muito diferentes, E são muitas línguas. Eu vou estudar, a DUC eu pude falar a língua bem, é difícil, é verdade que sim, mas eu vou falar, eu vou estudar, eu vou estudar muito, eu vou estudar muito as línguas, porque me agrada muito, me faz um monte de gois, me faz um monte de gois toda a língua que eu estudo. Bom, parece que o catalão saiu regular, mas é verdade que ainda não posso falar muito bem, ainda não posso falar muito bem, é que quando se estudia muitas línguas ao mesmo tempo, é um pouco complicado, e além disso, agora tem que praticá-lo todos os dias, eu pratico todos os dias, pratico o espanhol porque vivem em espanhol, pratico o inglês porque eu faço meus vídeos e estudo minhas coisas em inglês, e o resto, bom, eu tento praticar de vez em quando, com a cabeça pensando para mim, ou algo pelo estilo, ou quando não posso dormir, ou algo assim. Bom, agora vou tentar falar um pouquinho de línguas que eu não sei falar muito bem. Bom, a ver, o catalão e o francês eu não sei o inglês, que eu não sei falar muito bem, mas, simplesmente, tem que tentar um pouquinho a pouquinho, um pouquinho a pouquinho, um pouquinho a pouquinho, um pouquinho a pouquinho, tem que tentar ver como uma pessoa pode fazer alguma coisa. Bom, Salud, boa noite! Meu nome é Nelson, sou de Casatorito e sou de Português. Eu estudo a língua romana. A língua romana é muito interessante. dar, eu não sei o estilo muito romanesque, no estilo muito romanesque. A romanesque é uma língua, não é difícil, mas, dar é rumanesque, não é uma língua muito simples, muito fácil. É muito fácil, muito simples. Bem, eu estava tentando, como eu disse, agora eu estou tentando fazer algo que eu não estou tão acostumado a fazer, que é a língua que eu falo que eu não falo, então, bem, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui, e agora é ainda mais difícil fazer o que eu vou tentar fazer. Como vocês estão hoje? Como vocês estão hoje? Eu estou muito bem, muito bem, muito bem, mas eu estou muito bem, 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 eu estou muito bem. Eu disse para vocês que o turismo foi ruim, mas o românismo não estava tão ruim, mas eu estava tentando fazer o melhor que eu consegui, é verdade, isso não é fácil, mas ele é o que eu não, mas a pessoa nem tem que tentar fazer o que eu posso e já está, andar o que eu posso é, mas não é obrigado, é verdade? Pois é sim, as coisas são um bocado complicadas, mas o que é que uma pessoa tem de fazer isto? Mudar de língua para língua e ainda por cima línguas que uma pessoa não está habituada a falar todos os dias não é nada fácil, mas pronto, o que é que está de fazer? Mudar de língua para 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 líng Eu sou Nelson, eu estou estudando o inglês, mas eu não sei o inglês, mas eu não sei o inglês. Eu não sei o inglês, mas eu não sei o inglês. Nós é o inglês. Eu não sei o inglês, mas 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 eu vou tentar fazer isso. E agora, o que mais posso dizer? Há muitas escenas que eu gostaria de saber, mas, infelizmente, eu ainda não posso fazer isso tão bom. Então, vamos ver o que podemos fazer aqui. Vamos ver o que podemos fazer. Tchau, 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 tchau. E, não é só mais com o outro eu vejo E o outro o outro eu vejo A coisa mais acabou Nós chegamos com o outro eu Nós basta Nós nos volta Temos Nos lhe Nós vamos Nós vamos Como é Como é Nós vamos Nós vamos Nós vamos Mas esse mundo sabe Que eu amo femmes Não tem como você lembra E hoje depende das outras mas veirs nunca e conhece vocês não enfim E o mesmo homem dizia que tem que cuidar O que é isso? O que é que a gente pode fazer agora mais? O que é que se pode fazer mais? Aqui uma língua maluca qualquer aí Para a gente dizer qualquer coisita Para a gente dizer três ou quatro coisas Vamos lá ver Um... Me não é como Nelson Que mimirina sema que Swahili Que dê-go tu? Que dê-go tu? Uh... Bada-yé, Kwahéry, bada-yé Uh... Oof, bad Swahili, I know But this week I will dedicate myself To studying Swahili Something like three hours a day Five days a week To see if I can get it A little bit further And now something that I'm very, very, very bad at too Salaam! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ah... Assalamualaikum! Ah... Tré bien, tré bien! I told you guys that it was very bad in there Let's see what else can I do in this Concerning this very difficult language It is Arabic Uh... Okay Sabah al-cha'er Uh... Sabah al-cha'er Um... Assalamualaikum! Sabah al-cha'er Ismi Nelson Ismi Nelson Um... Ajim adu harabiyah Um... Ajim adu harabiyah Uh... Harabiyah Um... É... É muito difícil É o árabe Hehehehe Um... Ajim adu harabiyah Inshallah Inshallah Uh... Inshallah Uh... Bom, é difícil. É muito difícil. Estou muito gelado. Estou muito gelado no arábio. E eu deveria tentar levar mais longe. Eu sei. É por isso que eu vou estudar com a nova metodologia. E agora vou fazer uma nova metodologia de estudo e vou tentar fazer isto de outra forma. Aprendendo frases. Aprendendo vocabulário. E fazendo as coisas da melhor maneira que se pode. Um bocado complicado. Um bocado difícil. Mas pronto. Uma pessoa está tendo que tentar fazer uma coisa como pode. Já é interessante. Já agora está aqui. Já 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 está aqui. Ainda mais. Nada mais. Nada mais. Nel перек Ainda mais. Ainda mais não contaria sobre oאתhamento. Ok, joo, 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 kaveri, joo, se on tota todella, mutta valitettavasti en voi puhua oikein hyvin, en voi puhua oikein hyvin keikkielet, jota minä opiskelen, koska se on oikein, oikein vaikea, riittu, on oikein vaikea, mutta minä teem, mitä minä teem tämä elämäni, minä opiskelen hulun lailla, huulun lailla, kaverit, minä opiskelen hulun lailla, koska minä olen huulupätänissä, minä olen huulupätänissä, jumalauta, mutta se on mitkä minä rakastan, ja vaimoni, vaimoni myös, ja vaimoni myös, minä rakastan sinua, muaudä, myä minä rakastan sinua. Sa—son tota gaverit, sa-o-oaisia, noaisia, noaisia reliefä, hola, okei on okon puhua, huulun he buhua töitä, samotin – no mia hairin oischen, noin kiran vaiikä. Bom, mas a mim m'agrada muito, a mim me faz muito gosto essa língua, a mim m'agrada muito falar e aprender a língua que eu quero, e eu quero falar e aprender muita língua, e isso não é mais fácil, mas é o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer nesta vida e é o que eu vou falar, eu vou falar a língua, eu vou falar a língua que eu quero, eu vou aprender, mês e mês e mês, cada dia, um pouco, cada dia, e isso é tudo, eu vou falar, eu vou falar a língua, eu vou praticar a língua também, eu vou publicar, cada dia, um pouco, cada dia, isso é tudo, e bom, eu acho que isto é tudo do momento, e vamos lá ver, é preciso continuar a trabalhar, and see you guys then, hey hey! Namaste, namaste, ne kemi, girişmek üzere, girişmek üzere, badai, badai, hi hi, hi hi, hey hey, what else can I say, adieu, hey do, see you guys then.